A casa é sua, segundo as intenções, do ITVC. Legal, e há mais de um ano aí o mundo vem sofrendo diariamente aí a dor da perda de familiares e amigos vítimas da Covid-19. E nessa situação também estão milhares de casais que perdem o grande amor aí, o seu ente querido aí, o seu parceiro pra essa doença, né? Verdade, doutor, infelizmente, né? E tem uma situação mais cruel ainda, que é o luto sem despedida. Sob o risco de contaminação, algumas etapas que seriam fundamentais foram suprimidas. Não pode acompanhar a pessoa nos últimos dias dentro de um hospital, por exemplo. Velórios foram suspensos e sepultamentos rápidos com familiares à distância e com caixões, muitas vezes, lacrados. É uma situação muito delicada e por isso nós convidamos a psicóloga Tatiana Lima, que está aqui nos nossos estúdios, para conversarmos sobre este assunto tão delicado, né Tatiana? Muito bom dia, obrigada por ter aceito este convite. Nós lhe perguntamos, a morte, então, é uma morte, a morte pela Covid-19, na verdade, é uma morte afetivamente desamparada, é isso? Pelo que nós introduzimos aqui, bom dia. Bom dia, Kelly, bom dia, pessoal. Sim, na nossa cultura, nós precisamos de rituais de despedidas. E a pandemia, né, da Covid-19, ela mobilizou situações em que essas despedidas não são necessárias. Então, tem pessoas que, às vezes, acham, ah, mas fazer um velório, fazer algo, né, para eu me despedir. É importante, sim, porque é aquele momento em que você se depara realmente com a perda e que você consegue ter o seu momento, né, de prestar as suas homenagens, de poder relembrar momentos, né, que é um ritual que todo mundo se encontra, pode conversar sobre esse ente querido, as coisas que aconteceram. Então, é um momento que você pode confortar também a família e, com a Covid-19, não tem isso, né? As pessoas não podem ir até os sepultamentos, os velórios, como você falou, o caixão lacrado. Isso dá aquela sensação, será que eu perdi mesmo? Vem aquela incompletude, né? Será que eu perdi? Será que é meu marido? Será que é minha esposa que está ali? Será que é meu familiar que está ali? É meu amigo? Então, tudo isso, a gente chama que vai complicando mais ainda a situação do luto. O luto já é difícil. O processo, né, de enlutar-se, né, de viver essa situação difícil já é muito delicado. E você não ter a permissão de poder prestar a sua despedida, ela é, assim, eu falo que é brutal. É brutal. Eu trabalho muito, trabalhei muito dentro do hospital, eu acompanhei muito essa questão da terminalidade, das pessoas se despedindo, entender esse momento, como você falou, né, da pessoa não poder acompanhar no hospital e a Covid, ela faz isso, ela afasta as pessoas. De repente, um dia está bem, no outro dia a pessoa começa a passar mal, vai para o hospital e... E você não vê mais. Você não vê mais, né, não consegue se despedir. Tem profissionais incríveis que eu conheço, que eles estão fazendo, antes do paciente ser entubado e tudo mais, eles fazem uma ligação para a família, eles falam que é a ligação mais emocionante que existe, porque o paciente não sabe se ele vai voltar. Então, são processos que eles estão criando para tentar minimizar um pouco essa dor, mas não tem como a gente mensurar o que acontece naquele momento. Aqueles que são cristãos, aqueles que acreditam no criacionismo, sabem que nós fomos criados por Deus para não morrer. Então, essa coisa de morrer já é um ponto que não deveria existir. E quando existe morte, né, e como existe morte, a gente tem que se consolar, né, e esse processo do funeral e tudo mais ajudava nisso, né, e agora não tem. Nós não estamos acostumados com separações. Certo. Nós não fomos habituados a isso, que é o que você falou, né, a nossa cultura cristã, né, de base cristã, ela faz com que a gente acredite na eternidade, né, e isso faz com que separação, a perda em si, ela causa todo esse sofrimento emocional mesmo, vem toda de uma ordem psíquica e espiritual e emocional também. E quando essa questão, Tatiana, envolve os casais, um vai e o outro fica? Exato. É, faz tempo que eu acompanho, é, casais, né, cônjuges que estão enlutados, é, nessa situação da pandemia foi um, foi muito triste, né, essas perdas e casais jovens, é, casais que estavam começando a vida, sonhos interrompidos, planos, projetos, filhos novos, acabaram de nascer, alguns nem chegaram a ver os filhos nascerem, é, é muito doloroso, mas é, é uma situação acho que mais complicada ainda, ó, é, os estudos apontam que a morte entre os cônjuges, ela é a mais difícil de, de, de trabalhar, de elaborar, por conta de toda a vivência, de toda a construção de vida, principalmente quando são mais idosos. Os sonhos, né? É, o tempo, né, tem a intimidade, tem todo aquele projeto de vida, quando são jovens a gente pensa nessa fase, né, dessas, esse ciclo, né, de vida dessa família, então eles estavam ali iniciando a sua família, construindo tudo novo. Os idosos já têm toda aquela história e aí, de repente, né, na pandemia, aquela coisa que é muito, é, imediatista, né, de repente, é, não vê mais o cônjuge. Então, o que que a gente prioriza, né, num processo de luto? Ah, Tati, eu preciso sempre procurar ajuda psicológica? Não, mas que você tenha uma boa rede de apoio. Certo. Fala, você ter amigos, você ter seus familiares ali te dando suporte pra que você consiga lidar, você pode conseguir lidar com o luto assim sozinho, não é necessário a psicoterapia, né? Mas se ainda tá muito difícil de lidar, tem horas que os próprios familiares, né, Ah, nossa, de novo, vai falar, não fala mais, a gente não quer mais ouvir, você vai ficar triste de ficar falando e aí a pessoa não tem esse espaço, né, eu acho que é esse espaço de se sentir acolhido, esse espaço de poder falar desse cônjuge, poder relembrar histórias, é, não é num sentido de, ah, precisa, né, nesse momento. Precisa, precisa. E aí, nessa situação, entra o apoio da ajuda profissional, que é necessário, então é saber pedir ajuda, né, seja dos familiares, seja dos amigos e seja do profissional. Então, nós da psicologia, principalmente os que trabalham com essas questões de luto, nós estamos preparados justamente pra reviver histórias, pra falar sobre o ente querido que faleceu, não só das, não é só a perda concreta da morte física, mas todas as outras perdas que foram acontecendo. Certo. Então, inverte-se papéis, a esposa que não cuidava de finanças, que não mexia com documentação, de repente, tem que pagar as contas, tem que ver o que que tem, o que que não tem, ah, tem que resolver isso, tem que assinar o documento tal, e agora que eu faço, inverte-se os papéis, então é uma perda também, é, a que era dona de casa, agora começa a se tornar uma administradora, né. E traz mais lembrança ainda, né. Exato, exato, porque aí, e agora, eu tô sozinha, quando tem os filhos envolvidos, né, então, como que eu vou levar meus filhos pra escola, e agora, quem levava era meu esposo, o que que eu vou falar pras crianças pequenas, como que eu vou lidar com isso, então, tem várias perdas envolvidas, não é uma só, né, então a gente fala da morte concreta e também da morte simbólica, que são essas perdas, então, tem cônjuges que precisam sair dos seus trabalhos, pra poder cuidar dos filhos, pra poder dar conta, precisam sair das suas casas, porque não vão conseguir se sustentar financeiramente sozinhos, aí volta pra casa dos pais, ou volta pra sua cidade natal, né, aqui em Três Lagos eu acompanho um caso que a família teve que ir embora, porque o cônjuge, que é o pai, né, da família, era o provedor, e aí eles se viram nessa situação de ter que voltar pra trás, então, é recomeçar, literalmente, do zero. Do zero. Poxa vida. Tem um tempo pra gente viver esse luto? Nós não determinamos tempo, né, as teorias, né, os estudos, eles não apontam esse tempo, sabe por quê, Totó? As pessoas, elas ficam muito presas nisso. Então, tem algumas pessoas que falam assim, ah, o luto você tem que viver ele sete dias. E aí a pessoa deixa a pessoa de boa lá, sete dias, né, fala, não, ó, deixa ela sete dias quietinha, ela precisa viver o... É, deixa ela sozinha, deixa ela falar, deixa ela viver o... Passou esse tempo que, né, eles falam, ah, já deu sete dias, ou já deu três meses, né, que eles falam, né, já deu três meses, pronto, você não pode mais sentir. Você não pode mais se expressar, falar do seu ente querido, você não pode mais sentir saudade. Não, você tá tendo uma recaída, isso é ruim pra você. Então, a gente não acredita em dar um prazo. Eu acredito muito na questão do acolhimento, porque as recaídas vão ter. Eu já ouvi falar em dois anos, isso é normal? É, tem no DSM, né, que é onde a gente coloca os transtornos psicológicos e tudo mais, ele fala que dois anos é quando a gente chama de luto complicado, que a pessoa tem dificuldade pra lidar com essas questões. Pode ter agravante de depressão, transtorno de pânico, problemas alimentares, insônia, e por aí vai, né? Certo. Até por conta dos hábitos, né, o enlutado, ele deixa de cuidar-se. Ah, é? É, o enlutado, ele entra num movimento, que é até uma das dicas que eu deixo, né, pra quem tá em luto, é cuidar um pouquinho de si. Aham. É, ah, Tati, mas eu não consigo, é muito ruim. Se alimentar direito. Se alimentar, dá uma caminhadinha, não precisa correr uma maratona, dá uma caminhadinha em volta do quarteirão, conversa com os amigos, se aproxima de pessoas que te fazem bem, volte a fazer os seus hobbies, né, gosta de cuidar das plantas, então cuida da planta, faz uma pintura, é, um artesanato, aquilo que a pessoa faz bem, gosta de tirar foto, vai tirar foto, vai cozinhar. Então, o enlutado, ele tem esse momento que ele entra num, num, tipo, numa caverninha ali dele, e aí ele para de comer, ele não consegue dormir direito, e isso também vai gerando problemas físicos, né, então, de ordem de doença mesmo. Em muitos casos, a pessoa, ela vai para as clínicas, né, para os consultórios dos médicos mesmo, por conta de, dos hábitos que foram construídos aí nesse processo de luto. E aí, depois disso, que ele consegue, talvez, chegar numa ajuda psicológica, a família também começa a perceber, ó, não sai mais de casa, não quer mais fazer isso, perdeu interesse por tudo. O certo seria uma ajuda psicológica antes de entrar nesse, nesse, nesse caso aí, né, já, já, aí você está descrevendo um caso já que está perdido já, né? Exato. A pessoa não conseguiu avançar. Exato. Ficou ali dentro da caverna. O que, o que que a gente, a premissa, né, da elaboração do luto? É acolher, então, o nosso papel é acolher sempre, é, falar, né, dar essa oportunidade de falar sobre essa perda, sobre essa morte, seja qual perda seja, e oportunizar o momento dela ressignificar isso, dar um sentido pra isso, construir algo novo a partir disso. Então, seja com o apoio que ela tem das pessoas, e a gente ter uma sociedade muito cruel com as pessoas enlutadas, muito. Ah, é? Por quê? Porque a gente vive uma sociedade hoje muito imediatista, eu falo que é a geração miojo, né, que é tudo em três minutos. Três minutos é muito tempo. Então, a gente tem uma geração, eu não vou falar geração porque é várias gerações, eu acho que é mais cultural, é pessoas que elas não se permitem viver esse luto. Certo. Então, elas ficam tristes ali nesses rituais de despedida, no velório e tudo mais, e depois é como se tudo acabasse, né? Eu até falo assim pras pessoas quando eu perco alguém, que eu falo que a pior parte é a semana seguinte. Nossa. Não é só ali no velório, né? Não é só o interno, mas é o depois. É você entrar naquela casa que tava acostumado com aquela pessoa, com os lugares, os hábitos e tudo. Exato. Então vai faltar ali. Exatamente. Então tem fotos, tem histórias, tem... Ah, o fulano esqueceu de colocar o prego, nossa, ele colocou o prego ali e ele não tá aqui agora pra ver como é que ficou o quadro que a gente queria colocar. As projeções, né? Nós iríamos fazer tal coisa essa semana, estávamos programados pra tal coisa. Exato. É tudo interrompido. E a gente tem essa sociedade que pede, né? Não, você não pode ficar assim, né? Até quando a gente vem no Setembro Amarelo, é justamente, né? Não, a gente pode se sentir triste, a gente pode sofrer a morte da pessoa que a gente perdeu, a gente pode falar dessa pessoa, a gente pode entender essa dor. Então a gente tem que oportunizar uma escuta, um acolhimento mais afetivo pras pessoas enlutadas, né? Ah, já passou, vai passar, daqui a pouco você não tá sofrendo mais. E infelizmente a nossa sociedade é muito cruel em relação a isso. E tem alguma diferença entre homem e mulher? Eu sei que a mulher, ela é um pouco mais sensível, com certeza. Faz parte da mulher. O homem lutado, é mais difícil? É a pessoa que guarda mais, que interioriza mais, ele tem essa dificuldade de colocar pra fora? Tem. Também por conta da cultura, né? O homem não pode chorar, o homem não pode... Por conta dessa questão da masculinidade, né? Então ele não pode se expressar muito, não pode ter essas reações de luto que a mulher consegue ter. E todos os estudos apontam que é mais fácil a mulher chegar até pedir ajuda do que o próprio homem. Só que o homem também, quando ele tem um luto complicado, ele já chega muito grave. Justamente por essa dificuldade de pedir ajuda. Na minha estatística, assim, dos casos que eu acompanho, em luto, a cada 10, um é homem. Então, todas as outras são mulheres. Porque elas pedem ajuda. Elas buscam esse cuidado. Tem a preocupação com os filhos, né? Muitas mulheres enlutadas, né, que perderam seus cônjuges, elas falam, eu vim aqui pra conseguir olhar pra mim, cuidar de mim, pra oferecer o melhor cuidado pros meus filhos. Porque senão eu não ia conseguir cuidar deles. Então, tem todo um processo aí de construção com esses casais, né, que de certa forma tiveram esse rompimento abrupto aí, de projeto de vida, e que a gente precisa estar olhando com mais carinho. Os pais que sobrevivem a seus filhos, muito difícil? Sim. Sim. É, né? Sim. Eu falo que eu tenho a honra, né, de acompanhar alguns processos de luto, e eu vejo as crianças crescendo, né? E aí sempre vem essa situação, nossa, queria que estivesse vendo, nossa, é muito parecido. Sim. Então, é doloroso porque é uma lembrança, é uma... Às vezes, os filhos se parecem fisicamente, ou o comportamento é muito idêntico ao cônjuge que faleceu, e tudo isso traz memórias, e essas memórias, elas são dolorosas. É... Eu falo que a gente consegue amenizar um pouquinho pra que a gente viva um pouco melhor, né? Pra que a gente tenha alguns dias mais leves. Mas vai ter dias difíceis. Sim. Vai ter dias pesados, vai ter dias tristes, vai ter dias que a gente vai lembrar e vai chorar, que vai sentir saudade, e isso tudo tá permitido dentro do luto. Legal. Então, não tem regrinhas básicas, não. A gente tem que passar pelo luto com tristeza, porque é realmente uma perda, né? E só ficar atento pra não chegar àquele ponto, né? Que você falou aqui, né, Tati? Que às vezes a pessoa deixa de se cuidar, deixa de se alimentar, né? E, poxa vida, se ela está viva, ela tem uma razão pra isso, estar aqui. Exato. E pensar também nas pessoas que ficaram, em quem você pode continuar tendo como seu suporte, o autocuidado, né, que eu tava falando. Então, cuidar de si, olhar pra si. Não se preocupar muito com mudanças repentinas, de que tem gente que chega, acabou de sair do velório, e já que é, nossa, eu tenho que tirar as roupas do guarda-roupa, eu tenho que limpar. Então, não precisa dessas mudanças muito rápidas. Vai com calma, vai no seu tempo. A grande questão do luto é a gente respeitar o nosso tempo. Tem pessoas que vão precisar de dois dias, uma semana, tem outros que vão precisar de um mês, outros precisam de um ano pra conseguir, né, se recuperar. E, pra quem trabalha com luto, a gente poder ver essa pessoa sorrir, né, numa situação alegre que aconteceu, relembrar desse ente querido que partiu de uma forma saudosa, com saudade, com menos dor, né, com satisfação por ter vivido essa vida. Pra nós é a premissa, assim, a gente não tem uma meta específica. A nossa meta é justamente acolher, tá junto e as pessoas também, né, acolher, tá junto, respeitar o tempo, não acelerar esse processo de luto. Pra nós encerrarmos, Tatiana, eu quero só fazer uma última pergunta. É importante justamente esse momento nós aliarmos essa dor com a nossa fé? Sim. Eu sou uma defensora da espiritualidade, né, independente da religião, independente da crença que a pessoa tem, a gente tem que se apoiar naquilo que nos faz bem. Então, essa questão da fé, a espiritualidade é importante pra pessoa? É algo que vai fazer bem pra essa pessoa? É algo que vai trazer um conforto? Que vai trazer uma situação que vai melhorar, né, a qualidade de vida dessa pessoa? Então, a espiritualidade, ela pode entrar junto, a fé pode entrar junto, pra dar um suporte, porque a espiritualidade dá esse conforto, ela nos abraça, né, ela dá essas respostas, essas respostas de perguntas que a gente não consegue fazer. Então, dá pra trabalhar junto com a espiritualidade, sim, e a gente não pode excluir totalmente. Tem pessoas, não, esquece isso, exclui, deixa de lado. Não, acho que nós somos pessoas integrais, né? Então, a gente tem que pensar no todo. Então, cuidar tanto do físico, do emocional, do nosso social, do nosso financeiro, do nosso espiritual, então, tá tudo junto, não tem como separar. Tudo faz parte. Certo. Muito obrigada, viu, Tatiana, pela sua entrevista, pelos esclarecimentos, e você aí que nos acompanha, na Casa Sua de hoje, eu quero te dizer justamente isso. Às vezes, a dor parece que ela não vai acabar. E muitas vezes, essa dor, ela pode servir pra pessoa que tá do seu lado. Uma outra pessoa, uma vizinha, um vizinho, um amigo que está passando pelo que você está passando. e você pode se unir nessa dor e juntos vencer. E isso virá um testemunho. Porque quando nós invocamos o nome de Deus, Ele está presente e Ele aquece o nosso coração. Então, se você tá passando por isso, se atente. Muitas vezes, Deus quer fazer desse momento algo novo na sua vida e mostrar quem Ele é. Isso mesmo. E eu encerro esse momento da nossa entrevista extremamente importante e delicada pra que você tenha algo novo na sua vida a partir de 2021. Obrigada, Tatiana. mais uma vez. Eu que agradeço.